Nós, doutores, somos os responsáveis pela obesidade canina. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado ao ofertar algum tipo de alimento que nós estejamos comendo. Que normalmente, na maioria das vezes, não é saudável. Pra nós é um docinho gostoso e pra eles é uma coisa horrível. Ainda mais que se o cachorro apresentar uma certa diabetes ou já for gordinho mesmo, já for fofinho. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nesses casos, gente, o ideal é a gente se manter firme, tá? Realmente, aquela cara de pidão é muito bonitinha. A gente quer dar justamente o que a gente tá comendo pra eles. Mas a gente tem que resistir e não dá. A não ser que você esteja comendo uma cenoura, um nabo, por exemplo. Aí você pode dar pra ele um brócolis.